Muito bem, com pré-candidatos à Câmara de Vereadores e Advogados da Engageira, eu tenho aqui dois pré-candidatos, o Raimundo Lima do PSG, o Mário Martins do PT, o nosso programa. Nós hoje tínhamos sugerido na pauta que a gente está fazendo séries de quatro e dando prioridade inicial a pré-candidatos que não têm mandato na Câmara de Vereadores. Obviamente vai haver também o momento de ouvir vereadores com mandato. E tínhamos hoje programado quatro pré-candidatos, além dos dois que estão aqui, Raimundo Lima, que é do PSG, Mário Martins do PT, na sugestão de pauta tínhamos o Lene Alves do PTB e o Zé Ioni, que é do bloco oposicionista. Só que a Zulene informou que estava com a agenda cheia para hoje em virtude do Bolsa Família e o Zé Ioni não conseguiu localizar pelo telefone fixo que a nossa produção tem. Então nós temos aqui dois pré-candidatos dizendo que esses debates vão ter sequência até o prazo final das convenções, que a partir das convenções aí muda o jogo, as regras. É muito complicado fazer debate com o candidato a vereador no período eleitoral, porque é uma regra que tem que respeitar a proporcionalidade, matematicamente é um cálculo muito complicado e dificilmente a gente costuma fazer debates com pré-candidatos. Nós estamos aqui com o Raimundo Lima, com o Mário, eu começaria pelo Raimundo, falando primeiro, Raimundo, eu pediria uma opinião sua como partido, como é que está o fortalecimento do PSB na construção das pré-candidaturas para a eleição desse ano? Prazer tê-lo conosco, bom dia. Bom dia, Nil, bom dia, Mário, bom dia, Michel, bom dia, Tito, Paula, né? Juliana. Juliana, desculpa, Juliana. Bom dia, ouvintes da PAGEU. Nós, do PSB, a gente faz parte do PSB desde 88. Foi o único partido que nós somos filiados até hoje. Não tenho pretensão nenhuma de mudar de partido, até porque uma coisa que eu defendo é que os candidatos, as pessoas que são filiadas em partido, não, essa troca-troca, pra mim, ela não casa bem. Então, faço parte do PSB desde 88. E o PSB tem hoje dois mandatos. Na Câmara tem o vereador Zé Negão e o vereador Vicentinho. Tem outros nomes que possivelmente possam disputar as eleições, agora em 2012, como o meu nome, que foi também, disputei a eleição em 2008. Tivemos uma eleição, uma votação muito expressiva, muito boa. Eu sou grato por toda a vida à votação que foi dada. 792 votos que nós tivemos em 2008, numa eleição onde a gente fizemos uma campanha muito bonita, uma campanha que as pessoas eram quem procuravam a gente, pra dizer que estava só a gente, que votavam com a gente, e que não foi Raimundo só. Você foi derrubado pela coligação, né, Raimundo? Nós fomos os 7 mais votados naquele momento. São 9 vereadores, nós fomos os 7 mais votados, seguido a mim, me diminuindo, veio Alexandre Moraes, veio Mário e João Andares. João teve menos votos do que Mário, se não me engano, teve mais votos do que Mário, menos do que Alexandre, e foi quem entrou. Teve Ericos, que teve 600 e poucos votos, também entrou, e teve Renan também, que teve menos votos e entrou. Então, nós fomos os 7 mais votados e perdemos a eleição. Sou vereador e não pude assumir. Então, o tempo vai passando, as pessoas vão cobrando, vai chegando muita gente dizendo que naquele momento não votou, até por, talvez, até não acreditasse naquela votação que a gente tinha, e que, na verdade, surpreendeu muita gente, porque na eleição, nós fizemos com muita simplicidade, as pessoas procurando a gente, querendo votar, e a gente, quase 800 votos. Então, fomos os 7 mais votados, mas não chegamos a assumir a cadeira na Câmara. E aí o tempo vai passando e as cobranças vêm chegando, né? E aí, como é? A gente não votou com você, mas agora a gente está disposto. E a gente, de coração, eu sempre digo que sou grato a toda a minha vida pelas pessoas, pelo que as pessoas fizeram por mim. E mais grato também pelas pessoas hoje que começam a chegar e dizer, Raimundo, realmente, você deve disputar de novo, porque chegou muito próximo. Você foi vereador, mas não assumiu. E aí a gente, hoje a gente está dizendo que quer votar em você. Então, eu quero agradecer aquelas pessoas que votaram com a gente em 2008 e quero agradecer de antemão aquelas pessoas que hoje chegam a dizer a gente que tem interesse nessa candidatura, até porque eu prego, Nil, que uma candidatura não pode ser de um candidato isolado. A candidatura tem que ser do grupo que elegeu você. Então, eu tenho esse pensamento comigo, quero fazer uma campanha igual que a gente fez em 2008, observando algumas coisas que a gente errou ou que nem errou, que a gente não teve mais cuidados. Então, hoje a gente vê que as pessoas manifestam esse interesse e que a gente possa não somente contar com essas pessoas no período da campanha e que possa fazer, construir um mandato junto com essas pessoas, junto com o partido. Eu prego muito que PSB, porque na minha vida é a história, é a minha história no PSB. De 88 para cá não me filia a nenhum outro partido. Então, é mais um nome a construir dentro do PSB, além dos dois que já tem, Zé Negão e Vicentinho. Tem o nosso nome que está sendo colocado, se tudo der certo, vai disputar mais uma eleição. Tem, se fala também o nome do Antônio Estevam, também, um nome muito forte, um nome que atinge todas as áreas do nosso município. E tem mais outros nomes que a gente possa ainda, até junho, até 30 de junho, que são as convenções, possam surgir mais novos nomes do PSB. Temos um partido com muitas pessoas boas, de qualidade, que possam representar a Câmara de Vereadores. Então, o nosso partido está aí, tem dois vereadores, tem mais duas pré-candidaturas e que possam surgir mais algumas. Então, nós estamos aí nesse fortalecimento do partido, porque nós entendemos que uma sociedade com mais nomes, pessoas boas que possam colocar, vai atender, vai prestar um serviço de qualidade à sociedade. Agora, Raimundo, há de se pensar na questão das coligações. O PSB está já fazendo um plano de janeiro, já começando a discutir para garantir um maior número de legisladores e evitar, por exemplo, situações como essas, ou seja, o sétimo mais votado e não entrar pela coligação? Veja só, a Frente Popular, os grupos, os partidos que militam essa frente, hoje são 13. E aí, amanhã, terça-feira, vai ter a primeira reunião desses partidos, dos 13 partidos. E aí, desse pontapé inicial de amanhã, vai começar as conversações, como é que vai ser feita as coligações, para que não saia ninguém prejudicado. Então, vamos conversar, vamos ver o que é possível para a gente fazer essas coligações e vamos fazer o melhor para que a Fogada possa ganhar com esses nomes que saiam da frente. Um outro pré-candidato que sempre vive na ponta da caneta em relação a coligações e tem discutido individualmente a melhor composição para evitar que seja rifada é o Mário Martins, que está aqui conosco também, ele é pré-candidato do PT. Mário, no seu caso, você também sempre teve uma tradição de votações representativas, mas, historicamente, tem beliscado uma suplência ou outra, mas não tem entrado como vereador efetivo. PT saindo candidato, tendo candidato próprio, saindo isolado da Mente. Pode lhe garantir um mandato dessa vez? Prazer tê-lo conosco. Bom dia, Nilson, bom dia, companheiro Raimundo, Juliana, Michele, Tito Barbosa, companheiro Welton, população de Afogados da Engazeira. Independentemente, Nilson, do PT sair só ou não, eu creio que o que me credencia e que vai me garantir esse mandato, se confere em Jesus e na ajuda do povo, é a minha trajetória, a minha história de luta defendendo as classes humildes, a minha coragem de enfrentar os poderosos, de combater a corrupção, de denunciar irregularidades. Eu venho nessa trajetória de me preparando, me qualificando a cada dia mais. Depois de 17 anos voltei a estudar, estou cursando direito no terceiro período. Não dizendo que as pessoas que têm menos instrução, que têm pouco estudo, não tenham capacidade de fazer um trabalho até melhor do que eu me proponho a fazer. Não, de forma nenhuma. mas eu terei a capacidade de avaliar, de analisar um projeto, de votar e com o sentimento de defender a população mais carente. A população de Afogados da Engazeira vai dar uma demonstração que a maioria da população não se vende. A maioria da população quer uma voz para defender a pobreza, para combater a corrupção, para denunciar as irregularidades e eu não pretendo, me proponho a ser essa voz em defesa da sociedade. Estou sendo realmente muito perseguido depois das minhas denúncias com irregularidades e cargos fantásticos, mas meu povo, meus eleitores não foram comprados, eles não se vendem, eles foram conquistados as duras penas com o meu trabalho, meu serviço prestado à sociedade, à toda a população de Afogados da Engazeira, direta ou indiretamente. E quero dizer a essas pessoas que estão perseguindo que tomem cuidado no ponto de vista com a tecnologia. A qualquer momento pode ter alguma conversa gravada, alguma proposta gravada de compra de votos, de compra de lideranças. E assim como eu denunciei os cargos fantásticos, eu denunciei, denunciarei também se chegarem essas provas em minhas mãos, caso algum eleitor com prova, algum precandado ou vereador esteja com essa prática, eu levaria ao Ministério Público. Porque é o seguinte, é inadmissível, minha gente, que as pessoas se deixem levar pela força, queiram atropelar as pessoas e os precandados que não têm condições financeiras, que não têm coragem, que não têm trabalho com a força do dinheiro. E a população está...